DJ G de novo Dentro do carro, brisado, cozido, lacrado, fudendo, escutando esse som Você por cima de mim, eu borrando seu batom Você sentando, eu botando, nós suando, continua que o clima tá bom Falando no meu ouvido que tá gostando e não é pra parar não Então senta, senta, em câmera lenta Então senta, senta, senta e apresenta Então senta, senta, em câmera lenta Então senta, senta, mostra que é fogueta Então senta, senta, em câmera lenta Então senta, senta, senta e apresenta Então senta, senta, em câmera lenta Então senta, senta, mostra que é fogueta Hoje eu tô com ela fumando uma vela na pracinha da favela Então pensa na barra, o Ana que tá encantando vida louca Tô imaginando você na minha cama, tirando a roupa Olhos vermelhos, chavona, lacrado na estátua louca A princesa do jeito doido, treina dessa garota Fecha uma resposta, eu não tô de toca Sabe da situação Ela gosta de sentar 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 Novo, porra Novo, porra